Brasil vai ganhar quatro novas universidades nos estados do Ceará, Pará e Bahia. Presidenta Dilma afirma que governo investe em educação e não se intimida diante da crise financeira mundial. O gasto, qualquer que seja ele, na área da educação, é um investimento para o país. O Brasil gera mais de 140 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em julho. E você vai ver também. A Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias para coordenar atividades públicas nos aeroportos do país. As autoridades aeroportuárias serão os locais, os responsáveis locais, por implantar essas práticas e para atuar no sentido de atender adequadamente os usuários. Andamento das obras da Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016 é tema de encontro entre governos e empresários. A Copa do Mundo é muito mais do que 32 seleções disputando 64 partidas de futebol. É a Copa do Mundo, talvez a maior plataforma midiática que o país pode conquistar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Os preparativos para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016 foram debatidos hoje em um seminário em Brasília, em pauta à fiscalização e à infraestrutura turística para receber os grandes eventos. Durante dois dias de seminário, o governo e empresários estão debatendo o andamento das obras para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016 e os desafios que ainda estão por vir e que precisam ser driblados para que o Brasil realize os dois eventos da melhor forma possível. Segundo o ministro do Turismo, todas as cidades-sede já atendem às necessidades da capacidade hoteleira, com exceção de Manaus e Cuiabá, que devem atingir as metas no meio do ano que vem. Segundo Pedro Novaes, o ministério vem acompanhando de perto os processos de qualificação da rede de hotéis em todo o país. A qualificação de 306 mil agentes da cadeia produtiva do turismo, os centros de apoio ao turismo, a acessibilidade para deficientes e a promoção do turismo no exterior, inclusive. O encontro também debate a prevenção de desvios de dinheiro público e falhas em contratos e obras necessárias à Copa e às Olimpíadas. Estamos todos atentos, sejam os órgãos executores, seja a sociedade civil, sejam os órgãos incumbidos da fiscalização e do controle. A estimativa do governo é de que cerca de 600 mil turistas estrangeiros virão ao Brasil já em 2014. Para o ministro do Esporte, a Copa do Mundo e as Olimpíadas serão oportunidades únicas para o país mostrar todo o seu potencial na realização de grandes eventos e continuar atraindo cada vez mais turistas. A Copa do Mundo é muito mais do que 32 seleções disputando 64 partidas de futebol. É a Copa do Mundo, talvez a maior plataforma midiática que o país pode conquistar. Teremos aqui pelo menos 20 mil profissionais de imprensa acompanhando a realização do evento no Brasil. Teremos aqui perto de 400 emissoras de TV transmitindo para o mundo inteiro o que se passa no Brasil no período anterior e um pouco depois do Mundial de 2014. Estimamos que 3 milhões de brasileiros circulem no país em função da realização desse evento. É, portanto, uma plataforma extraordinária de afirmação e de promoção do Brasil no mundo. A Fundação Palmares completa 23 anos na difusão e preservação do patrimônio afro-brasileiro. A Fundação foi o primeiro órgão federal criado para a valorização da cultura negra. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo e conversa com o presidente da Fundação Palmares sobre os avanços nos últimos anos e os desafios para a cultura negra no Brasil. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. É importante lembrar que a Fundação Palmares foi o primeiro órgão público criado para a valorização da cultura negra e também para combater o racismo. E é para falar sobre isso que eu converso agora com o presidente da Fundação Palmares, Eloy Ferreira de Araújo. Presidente, são 23 anos. Muitos avanços nesse período? Muitos avanços nesse período e um motivo para poder festejar com muita intensidade nesse ano. Estamos antenados com os eixos do governo da presidenta Dilma, que acentua a erradicação da miséria e a erradicação do analfabetismo. Daí, estamos organizando, nesse 23º aniversário, um seminário para poder debater esse tema. A cultura como um veículo para a erradicação da miséria e do analfabetismo. Isso eu acho que é muito importante. Presidente, como é que a cultura pode contribuir, principalmente a cultura negra, para a erradicação da miséria? Bem, nós temos inúmeras oportunidades para poder pensar na economia criativa, na inclusão produtiva e como fazer com que todas as ações do governo se voltem nessa direção dos eixos do governo da presidenta Dilma. E isso vai, com certeza, ser consequente na erradicação da miséria e a cultura é importante para poder fazer dessa forma. Não a cultura não ser algo estanque, mas ser algo inclusivo, integrado. E um aspecto importante que nesse seminário nós vamos ter, ao final do seminário, nós queremos convidar todas e todos para, na quinta-feira, ter o show no Teatro Nacional de Desi Brandão e de GOG. Venha tirar seu ingresso porque nós vamos festejar com cultura, com alegria, o 23º aniversário da Fundação Cultural Palmares. É festejar com cultura, festejar com muita alegria, na erradicação da miséria e na erradicação do analfabetismo. Para a gente concluir, quais as principais políticas públicas do governo que o senhor destacaria nesse sentido? Eu destacaria que o principal é hoje ter uma política estruturante para a inclusão de negros e negras. E isso é a Lei nº 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Um documento moderno, vigoroso, para poder construir a inclusão de negros e negras, para que tenham acesso aos bens econômicos e aos bens culturais como nunca antes na história desse país. Muito obrigado pela sua participação e pela entrevista. E parabéns pela Fundação, pelos 23 anos. Voltamos ao estúdio. Débora. Obrigada, Dilson. Foi criada hoje a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero. A comissão vai coordenar as atividades públicas nos aeroportos do país. A iniciativa partiu de um decreto da presidenta Dilma Rousseff, publicado no Diário Oficial. O trabalho da Conaero tem como foco o aperfeiçoamento dos serviços, treinamento e qualificação dos profissionais que atuam no setor, padronização das atividades e a garantia da estrutura adequada e gerenciamento de ações de emergência. O Conaero será um gestor para padronizar a atuação de todos os aeroportos e cobrar desempenho. E as autoridades aeroportuárias serão os locais, os responsáveis locais, por implantar essas práticas e para atuar no sentido de atender adequadamente os usuários, com uma coordenação mais para essa. Até o final do ano, a comissão vai elaborar metas para os aeroportos brasileiros, como o tempo máximo de espera nas filas do check-in, da checagem de passaporte, assim como o tempo limite para receber as bagagens após o desembarque. Essas metas estão sendo definidas em melhores práticas operacionais, existe uma avaliação sendo feita dentro dos aeroportos, no sentido de definir essas métricas, e essas métricas serão uma obrigação de cada um ente dentro do aeroporto, tanto público como privado, cumprido. O mesmo decreto da presidenta Dilma, que institui a criação da Conaero, estabelece também as chamadas autoridades aeroportuárias, em seis terminais em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. As autoridades portuárias são formadas por integrantes da Receita Federal, Secretaria de Defesa Agropecuária, Polícia Federal, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Aviação Civil. O Brasil gerou em julho mais de 140 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta terça-feira. Para o ministro do Trabalho, a crise financeira internacional não vai afetar o mercado de trabalho no Brasil. Nós temos esse mês de julho, que é o mês passado, que é a referência desses dados, cerca de 140 mil empregos gerados, que é um número forte. Mas o mês de julho nunca é o mês que puxe o emprego. Tenho certeza que agosto vai ter um comportamento muito positivo e setembro também, que são normalmente no segundo semestre os dois melhores meses. Nós estamos em todo o setor da economia, em todas as regiões, em todos os estados crescendo. Mostra que o Brasil está bem preparado para enfrentar qualquer crise internacional. E durante a divulgação dos números de empregos gerados no mês de julho, o ministro do Trabalho manteve a meta de 3 milhões de empregos com carteira assinada em 2011. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de apresentação de novos oficiais generais. Durante o evento, a presidenta mostrou empenho em equipar as Forças Armadas e em aprimorar a capacidade produtiva, a indústria bélica e a autonomia tecnológica do país. A cúpula das Forças Armadas e o ministro da Defesa, Celso Amorim, acompanharam a cerimônia no Palácio do Planalto. Foram 13 oficiais promovidos, todos à condição de generais em diferentes graus no Exército. A presidenta Dilma Rousseff elogiou a dedicação de 30 anos dos oficiais à pátria, mas falou sobre os complexos desafios pela frente. Na visão da presidenta Dilma Rousseff, o Brasil tem riquezas a serem protegidas e uma projeção no cenário internacional que justifica os investimentos na Estratégia Nacional de Defesa. É crucial que sejamos capazes de equipar bem nossas Forças Armadas, equipar bem. contribuindo para alavancar nossa capacidade produtiva, nossa indústria bélica e nossa autonomia tecnológica. Devemos continuar incentivando os programas de desenvolvimento tecnológico das três forças e dando continuidade aos programas estruturantes da nossa Estratégia Nacional de Defesa. Começa em Brasília a 4ª Marcha das Margaridas. O encontro reúne mais de 100 mil trabalhadoras rurais e urbanas. A marcha termina amanhã com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O hino nacional, na voz do grupo Meninas de Sinhá de Minas Gerais, abriu oficialmente a 4ª Marcha das Margaridas. Delegações de todos os estados e representantes de 4 mil sindicatos se uniram para o ato solene. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, o evento marca a luta das mulheres do campo pela garantia de direitos. Talvez não exista nenhum município brasileiro que não tenha sido mobilizado e que não tenha uma participação de alguma mulher aqui depois de um ano e meio de preparação. É uma marcha de cidadania, uma marcha de colocar o protagonismo da mulher do campo para a sociedade brasileira. O governo federal recebeu uma pauta com mais de 150 reivindicações da marcha. A ampliação do acesso ao crédito rural e da participação das mulheres no programa de aquisição de alimentos são algumas das ações previstas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para atender o segmento. E o ministro Afonso Florenci também destaca avanços desde que as mobilizações começaram. Nós temos feito uma negociação intensa e importantes resultados já são do conhecimento da direção da marcha. Merece destaque a confirmação e o aprofundamento da política de ação afirmativa nas políticas do MDA com destaque para a cota para a aquisição de organizações produtivas de mulheres no programa de aquisição de alimentos. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf Mulher, foi uma linha de financiamento criada especialmente para as agricultoras. Com a ajuda do crédito, o Cacil, da Agricultura Familiar de Morrinhos, em Goiás, comercializa vários produtos para compor a renda. O sabonete, o shampoo contra a queda de cabelo. Entre as conquistas alcançadas pelas mulheres rurais, também está o direito à aposentadoria aos 55 anos e um convênio com o Ministério da Saúde para atenção especial à população do campo. O governo também deve anunciar medidas para atender as populações ribeirinhas. Serão 16 unidades móveis de saúde, serão fluvial, que vão atender principalmente populações, comunidades ribeirinhas da região amazônica, onde o acesso à saúde todos sabemos que é extremamente difícil. Então, serão unidades que vão nos rios da Amazônia para chegar até as comunidades mais longínquas. E as mulheres organizadas reivindicam garantia de políticas públicas no campo e na cidade. A Marcha das Margaridas movimenta e modifica as cores da cidade. Parque da cidade de Brasília, lugar preferido de quem gosta de esporte e lazer ao ar livre. Hoje, o espaço é das Margaridas. Elas vieram em caravanas de todo canto do país e o parque ganhou nova cor. São cerca de 70 mil trabalhadoras do campo que se encontram e participam da 4ª Marcha das Margaridas. Na entrada do grande galpão, as trabalhadoras são recebidas ao som da terra. A marca do movimento que luta pelos direitos das mulheres do campo. E se os enfeites no chapéu de palha dão o toque feminino personalizado a essas mulheres vaidosas, nos pensamentos elas se unificam. Com o pé no chão de terra, todas vieram pedir igualdade de direitos e políticas públicas específicas para o campo. E ao serem presididas por uma mulher, elas se enxergam representadas no poder. Esse mundo dominado de homens durante muito tempo, a gente tinha que mudar. Então, na visão da mulher, ver uma mulher presidente de um país tão imenso como o Brasil, é uma conquista muito grande. Neste espaço, tudo é programado para atender o público de pelo menos 70 mil mulheres. Somente na cozinha, por dia, são preparadas 8 toneladas de arroz, 2 de feijão, 3 mil quilos de verduras e outros 6 mil de carne. De sobremesa, 200 mil frutas. A assentada rural Mônica Ribeiro sabe desde cedo o peso da luta da trabalhadora rural. Uma assentada tem uma história muito de luta, não tem? Pois é, eu sou assentada. Só por isso aí você vê que eu já tenho um grande histórico de luta. Mônica é chefiada juntamente com outros 500 funcionários por esta nutricionista, que não dorme bem há dias por causa do evento. Hoje, ela tem a sensação de dever cumprido ao colaborar na defesa das mulheres. Nós mulheres, assim, gostamos sempre de um desafio na vida. E, assim, é 24 horas. Para um pouquinho só para descansar, mas, assim, sempre ligada no serviço, que tudo tem que dar certo. E acho que esse é o papel das mulheres, que não conseguem, assim, quando pegam uma responsabilidade, tem que ir até o final. Depois de devidamente alojadas na cidade das Margaridas, aqui no principal parque de Brasília, as trabalhadoras rurais se mobilizaram no primeiro dia do encontro para discutir a pauta de reivindicações do movimento. A maior mobilização de mulheres trabalhadoras rurais e da floresta do Brasil debatem ações estratégicas das mulheres para conquistar visibilidade, reconhecimento social e político e cidadania plena, desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Estamos aqui para relembrar este país tem que mudar. O interior dos estados do Ceará, Pará e Bahia vão ganhar novas universidades federais. Na Bahia vão ser duas. Também serão abertos 47 novos campos universitários no país. Hoje a presidenta Dilma Rousseff anunciou também a criação de mais 120 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Municípios com maior índice de extrema pobreza foram os selecionados para receber as escolas. A reportagem é de Carla Vatier. Na dança de salão há nove anos, Clemilson resolveu investir na profissão. Hoje é aluno do curso de graduação em dança do Instituto Federal de Educação de Brasília. Eu estou aprendendo muita coisa nova, por exemplo, práticas corporais, conhecer o corpo da gente mesmo em alguns pontos, anatomia. Então isso eu já estou começando até a aplicar. De olho em novas oportunidades para estudantes como Clemilson, o governo anunciou hoje a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Atualmente a rede oferece cerca de 400 mil vagas e a meta é ampliar para 600 mil até 2014. No Brasil estão em funcionamento 354 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Até o fim do ano que vem vão ser entregues mais 88. E hoje a presidenta Dilma Rousseff anunciou a construção de mais 120 unidades. A previsão é ampliar a rede e chegar a quase 600 escolas. Além disso, o país vai ganhar mais quatro universidades federais, uma no Ceará, uma no Pará e duas na Bahia. Junto com elas, mais 47 novos campos universitários. A ideia é desconcentrar o desenvolvimento que o Brasil experimenta há tantos anos. O que nós queremos com a interiorização e com a superação daquele conceito de cidade dormitório é justamente permitir ao jovem, sem se mobilizar para os grandes centros, permanecendo na sua região, acesso à educação pública de qualidade para que ele contribua com o desenvolvimento local. A presidenta Dilma Rousseff disse que investir em educação é essencial para o desenvolvimento com redução da desigualdade. E lembrou que o Brasil não deve se amedrontar diante da crise na economia mundial. Nós vamos enfrentar a crise da forma mais eficaz de fazê-lo, que é garantindo que o nosso país permaneça no trilho do crescimento responsável. Crescimento em que nós nos baseamos, ao mesmo tempo, na ampliação dos investimentos, neste investimento significativo na área de educação, porque o gasto, qualquer que seja ele, na área da educação, é um investimento para o país. Dilma Rousseff também pediu ao Congresso Nacional que aprove o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, que garante bolsas e financiamento para a formação profissionalizante. O Pronatec garante e assegura custos de qualificação para os trabalhadores, o que é essencial para o nosso país, não esse país do futuro, que a gente sempre esperava, mas o país de hoje, que precisa desses trabalhadores e que, portanto, com o Pronatec nós teremos acessos mais numerosos às oportunidades de formação profissional. Mais um passo que o Brasil dá no sentido de ir consolidando um projeto nacional de desenvolvimento que invista na juventude, que invista na nossa gente, que desenvolva a estrutura federal, a rede federal, a rede pública do ensino superior. E as primeiras duas mil bolsas de estudos para a graduação no exterior do Programa Ciências Sem Fronteiras foram liberadas hoje. O valor das bolsas é de 870 dólares para universidades nos Estados Unidos e de 870 euros para as instituições na Europa. Bruno Xavier tem 25 anos. Ele é aluno de engenharia elétrica. Na faculdade, ele e um grupo de amigos criaram um site, o Wikiteca, para incentivar o estudo de ciências exatas entre estudantes do ensino médio. Estudante do sexto semestre, ele conta que gostaria de terminar a graduação na Alemanha através de um programa de bolsa de estudos. Vários professores, vários profissionais da minha área, principalmente de engenharia elétrica, estão migrando para esse país, para a Alemanha, e trazendo esse conhecimento para cá. Então, eu acho que é importante para a gente, para os alunos do Brasil, estarem estudando no exterior para buscarmos realmente esse conhecimento para o nosso país. O governo federal quer apoiar estudantes como o Bruno. Por isso, foi criado o programa Ciências Sem Fronteiras. Em cerimônia nesta terça-feira, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foram liberadas as primeiras duas mil bolsas de estudo para graduação no exterior, na modalidade sanduíche. A ideia é que o estudante faça parte do curso no Brasil e outra parte no exterior. A escolha dos beneficiados será feita pelas instituições de ensino participantes do programa. Nesta primeira etapa, vão ser selecionados apenas estudantes que já participam do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, e de Programas Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT. O CNPq vai financiar as passagens. O valor das bolsas é de 870 dólares para universidades nos Estados Unidos e 870 euros para instituições na Europa, além de benefícios como seguro-saúde e auxílio-alimentação. O nosso investimento vai ser de 3 bilhões e 200 milhões de reais nos três anos. É um investimento muito grande para um país que já é a sétima economia do mundo e que precisa avançar cada vez mais na inovação, na ciência e na tecnologia, porque isso é que vai impulsionar a nova economia brasileira, a economia do futuro. No total, o Programa Ciências Sem Fronteiras vai entregar até 2014 35 mil bolsas pelo CNPq e 40 mil pela CAPES. Outras 25 mil bolsas devem ser financiadas por empresas privadas. Vão ser oferecidas bolsas de graduação e pós-graduação. Mais informações sobre a primeira etapa do programa no site do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou por e-mail. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.